Fala galera mais um vídeo aqui, então gente eu tô aqui no... deixa eu olha lá eu não sei direito onde eu sou, só vou vir aqui aqui uai, ui, eu sabia uai cara, pera aí gente, tá mó escuridão aqui pera aí gente, eu já volto ai pronto, melhorou, tive que usar esse negócio pra ser mais rápido como, como não dá perdi que já que bosta, morri morri, morri, morri morri, morri já vou tentar sobreviver, vai morri pera aí, acerta que eu volto pra cá vai, voltou mas não, ao entanto, usa visão noturna rapidez não, tá tão escuro aqui que tem até morcego gente como é que passa tudo pronto gente, consegui agora é este level level de ouro ai, já comecei caindo só rindo de me equilibrar nessas escadas assim ah caramba cara, que saco se vocês ouvirem a música aí gente, aqui meu irmão não, 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 não ai abaixo, abaixo vou ficar vivo, gente Acho que até aqui Eu morro, ah, mas eu vou ter que me matar Sabe o que eu vou ter que fazer? Deixar tudo aqui Pronto, eu me mato É, eu vou ter que me fazer uma criativa Pra pegar novamente a poção Eu acho que eu vou ter que pegar Black e Boa, olha Mais um quarto Consegui Quase que eu caio Não, não dá pra passar isso daqui não Dá? Dá Vamos Tá, vem pra cá Sobe, 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 sobe Enquanto a lava não vem, né, gente Galera, enquanto eu vou passando Se inscreve no canal aí Vai diamante, diamante Pronto Mais Que bom, né Agora, vai Vai, porque aquela lava não tá vindo Vai, meu Deus Consegui Ai, começou Começou, começou, começou Lava, lava, lava Não, calma, calma, lava Calma, ó Vamos conversar Você é meio que de muitas pessoas, né Só que de mim não, né Ele não gosta de mim Nossa Perdi já Já morri Oi Galera Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no canal, deixa o like E eu vou deixar o link da descrição No canal do meu primo lá Eu e eles são um youtuber Galera, se inscreve no canal, deixa o like Por favor, ajuda muito Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E aí, falou e tchau Se inscreve no canal